Às cinco da manhã fica um pouco mais difícil Eu gosto de beber cachaça e mulher bonita virou vício Às cinco da manhã quem ainda tiver de pé Joga a mão pra cima que vai começar o cabaré Joga a mão pra cima, começou na Tensila Gato Os meus pais já me aceitem em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, me embasar no roque Você não deu valor, nunca se importou A partida e hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter no louco E não importa o que diga, eu não vou votar Ai meu, escuta essa vida, eu vou fugir de cá Amanhecer no dia quem tá feliz Joga a mão, joga a mão Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré, tem bagulho cabaré no grande Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite E tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite, essa noite, essa noite Quem tava pensando em ir pra casa, desista Porque o Gatozinho hoje não tem limite Só Gatozinho Os meus pais já me aceitem em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embasar no roque Você não deu valor, nunca se importou A partida e hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter no louco Não importa o que diga, eu não vou votar Ai meu sul tá sabido, eu vou curtir de cá Quem tá solteiro, feliz, joga a mão Um, dois, joga pra cima Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite, essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite, essa noite Essa, quem é, quem é, quem é É o Natacinho A guitarra mais gostosa do Brasil Vai amanhecer o de Sergipe Lagarto Vai dar uma badinha diferente Que o Natacinho gosta quando amanhã se liga É o Natacinho Deixa seu corpo, peça mais um litro Vamos fazer esse bar, vem vem aí Nem nunca dirigiu em viajar E quando tocou aquelas porra Deu trechapa no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade Quando fui ver o Júnior no CD Tava morrendo de saudade Esse foi eu de amor E a noite Chorei na calçada Nela desistei Oh, oh, oh Pois sim Só de uma mensagem me dizendo Se é louco Tocou Que a gente volta Cê vai ter que voltar de novo Até a próxima vida Vai se liga Se lembra se doida Se lembra que eu Sou top dos da sua vida Até a próxima vida Vai se liga Se lembra com esse doido É isso aí nem pensa Me grita Até a próxima vida Se lembra que eu Sou top dos da sua vida É a próxima vida Vai se liga Se lembra com esse doido É isso aí nem pensa Me grita E também era tão sigla A escala é outra escala Deu nadazinho Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo o seu primeiro amor E você minha namorada Sempre me amou Agora a cara se separa O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Onde que é Quem sabe é bem não diga Tá com saudade Desculpa se eu te machuquei Eu te amo de verdade Quando tudo começou Quando tudo começou Agora quer se separar O que aconteceu O que está errado Pra você agir assim Onde que é Quem sabe é bem não diga Diga, 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 diga Diga, diga, diga Diga, 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 diga Verão acerte O coração tá com saudade Desculpa se eu te machuquei Eu te amo de verdade Nada se ouve Eu não tenho culpa se eu vou magoar seu coração Guitarra e a dor Ei, por favor, me faz arra Eu não quero te perder Não me atende, vem responder Quando eu procurar você, você ainda é legal Me fala mal de mim, acha tudo e sou normal Não dá certo assim, tem que te odiar, tem que te famar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe se ex Diga, pega outro na Do jeito que eu gosto Só me torturar Vai nem ser perfeita Eu preciso sofrer Só me ajuda Na boca do livro, na boca, na boca Só me ajuda Pra te esquecer É a Pixabed Você ainda é legal Pega outro na boca, peça Pega outro na minha frente Pede lentamente Eu preciso sofrer, me ajuda a te esquecer, me ajuda a te esquecer, eu Natanzinho, Natanzinho Já dá pra ver onde a saudade mais bateu, esse sorriso engana seu feed, não eu, tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo, já falei o que eu acho, você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta, pedida, noitadas, ficadas erradas E haja colírio, feste, olho vermelho, cê chorou o mês inteiro, haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim, e vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio, feste, olho vermelho, cê chorou o mês inteiro, haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim, e vai piorar se não volta pro Natanzinho Já dá pra ver onde a saudade mais bateu, esse sorriso engana seu feed, não eu, tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo, já falei o que eu acho, você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta, pedida, noitadas, ficadas erradas Haja colírio, feste, olho vermelho, cê chorou, chorou, né? Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim, e vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio, feste, olho vermelho, cê chorou o mês inteiro, haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim, e vai piorar se não volta pro Natanzinho Chora não, bebê! Calma! Haja colírio, feste, sofrimento! E hoje tem fogão e tem piseiro, a noite toda quero ver você dançar, dançar E hoje tem fogão e piseiro, cachaça e gabariga até o dia raiar E chama, chama ela que elas vêm, bota forró, bota elas pra dançar Chama, chama elas que elas vêm, bota forró, bota elas pra dançar A loura, a morena e a ruiva, morena e a ruiva, morena e a ruiva A loura, a morena e a ruiva, morena e a ruiva, morena e a ruiva Bota pra mão, é o Natanzinho, é o Natanzinho E hoje tem fogão, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar Hoje tem fogão e piseiro Cachaz e rabariga até o dia raiar Chama, chama, chama que elas têm Bota fogão, bota elas pra dançar, dançar Chama, chama ela que elas têm Bota fogão, bota elas pra dançar A lua e a morena e a ruiva Morena e a ruiva, morena e a ruiva A lua e a morena A lua e a morena e a ruiva A lua e a morena e a ruiva Morena e a ruiva, morena e a ruiva A lua e a morena e a ruiva Morena e a ruiva, morena e a ruiva As três é complicado, meu ratazinho É um problema grande, meu Deus do céu Problema não, fora do que esse Piau, natazinho, botando minha peça A lua e a morena e a ruiva, morena e a ruiva Chama, 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 chama Ele quer te ar pra porra Eu vou sempre em saudades, mas tu não me descolhas Fariu, fariu, fariu Mas tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo, pelo medo e gosto Nossa, outra, outra, outra Tô indo embora Bora, 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 bora E quando o beijo eu já tô E quando o beijo eu já tô Esco Enfim No teu corpo, soz E as mãos dos teus caixas E a gente se tem de belas Belas, belas, belas É o Natanzio Mas tem por que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nossa, amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre E quando eu vejo eu já tô errada No teu corpo suado E as mãos nos teus cachorros E a gente se tem de belado Belado, belado Mas eu sempre fico ator E a vida esperta E quando eu vejo eu já tô errada É Belerte No seu corpo suado E as mãos nos teus cachorros E a gente se tem de belado Belado Eu tô de novo Resolvendo pra lá E cobre Belado, belado Belado, 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 belado É você que acabou de sair do relacionamento De novo Belado, 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 belado Belado, belado, belado Belado, 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 belado Eu quero tá aqui de novo Tá aqui um mês de pouco Igual eu tô agora Me parei se vai até lá É o Natanzinho Falando de amor Será que é melhor A gente dá uma segurada Alô, Lara, Fernanda Parabéns, feliz aniversário pra você Meu amor Eu não tô sem você Eu não vou negar Que lá no fundo eu tô quase sem tempo Mas minha volta Só tá perdendo Pro meu Me para e se para Me para e se para Se me chora Por você só no esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de pobreza Você tem cara de pobreza Eu vou embora Eu quero tá aqui de novo Daqui um mês de pouco Igual eu tô agora Me para e se vale a pena Se já né Tô sem você Mas tô首 de quem Você tem cara de pobreza Tá tudo bem Certo gern Fui Deixando Esse jeito Pra bem Trago Beijando E proizendo, ela me dava Se caralho das costas, eu pusei pra minha volta Por três e supostos que fosse com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, fala baixinho Vai, filho, vai, filho Andando no Brasil, trajado lá, lá no peito e elas gostam Eu cheguei a lá, cruzei, tem galera pra namorar Vou voar uma vez agora, quero ver Vai, filho, vai, filho Vai, filho, vai, filho Alô, garçando, bimbo Vou pegar a bola, vou deixar pra ser jeito Eu te sou, você vai, filho, vai, eu quero Na hora, eu me senta rai no minhas costas Quando eu passei com a metade Vezes e supostos que eu vou Só um olha só Emoji babando na minha foto Vai, filho, vai, filho Vai, filho, vai, filho Vou na brasil, trajado lá, lá no peito e elas gostam Chamo o Bruno em batalha e ele sempre tá O povo alguma vez agora quer o tempo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Segura aí, segura aí, tem aquela outra, né? Só o que tem aí, meu filho Não sou de falar, sou de fazer Tá contando voltagem antes de me conhecer Atenção, vou daí, bebê Na cama a gente mata Tinha e tu pegando Tá no meio, tá no meio, tá no meio Amigo de Zofi, tu é maconha Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ela virando o olhinho e eu só Bacetando, ela pedindo Bota, bota e eu bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota É o Natanzinho Parivé, Parivé, Parivé E eu não sou exemplo pra ladeguer Sincerável que Se esperava E como que você é um princípio catálogo No conto de várias que tu foi fazer Então não tem dizer Acho que a nossa comunicação parou Eu falo a paixão Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu me insultar Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou A paixão, a paixão, a paixão Era marido na dança Falando de amor Tão falando de amor E eu não sou exemplo pra ladeguer Tem, 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 tem Tem, tem, tem Se será o quê? Se será o quê? Qual bom que você é um príncipe catado No conto de pardas que tu foi fazer Diga pra mim, diga! Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação vai no lado Eu falo pra joga, 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 joga Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação vai no lado Eu falava, toma e tudo isso Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a maridata, gente, a maridata, amor Primeiramente, boa noite É a maridata, gente, a maridata, amor Gostou, foto, fui bem Meu Deus, já que eu fui bem Duas traçadas de mim e uma mão como a lei Tocando em você Como assim você já também te avisou Na sua cama tem outro padre da pôr Já me superou E faz o favor É que a boca da minha saudade É que a boca da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Você que tá sofrendo por alguém Sei que tá sofrendo por alguém Sei que tá sofrendo por alguém Você que tá sofrendo por alguém E você que tá sofrendo por alguém Essa busca é pior que eu É queda de bicicleta Pois tu voltou com o jeito que eu te sei Meu Deus, já que eu fui aqui Tu é sassalizinho, uma mal bomba E tua cana em você Como assim você já tá bem Já tua história, sua grama tem Outro fazendo amor Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não gosta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Porque é o seu ex Daí eu não souber Mas tua vez Me ajuda a te esquecer Pede ajuda dela, vai Pede ajuda dele Eu tô indo em pó Na mão, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô arrumando a roupa Chorando sim, chorando sim Ainda te quero Um dia pra morar Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toque Eu não casei contigo pra não te ligar Tô indo em pó Tô indo em pó Tô indo em pó Tô indo em pó E a gente 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 Pelado é mais gostoso Desse resolver com o lagarto E a gente Deixa seu corpo E é o Natanzinho Eu tô indo embora na minha força Tô arrumando a mala, mas eu tô olhando a roupa E quero ir pra boa Eu vou ser de saudades, mas tu não me descolhas Faz tempo que a gente não se troca Eu não casei contigo, pelo medo e gosto Nossa, 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 tô arrumando a roupa Tô indo embora na minha força E quando vejo eu já tô errado No teu corpo suado E as mãos dos teus cachorros E a gente se tem de vela Velado, velado É o Natanzinho Faz tempo que a gente não se troca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nossa, amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre Você sabe que eu sempre volto, né? Quando vejo eu já tô errado E quando vejo eu já tô errado No teu corpo suado E as mãos dos teus cachorros E a gente se tem de velado Velado, velado Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E a gente se tem de velado Velado Doutor de Fabrício Se eu ver Velado com a mulher Velado 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 Vou te pegar a bolada Vou deixar no sigilo Quer vir pra minha base? Então entra, né? Não me vá Arranhou minhas costas Quando eu passei na minha tropa Fez isso, corte em bolso Com várias tantas Emoji babando na minha foto Logo cedo Fala baixinho Vai ser Fala pra mim Vai ser Fala meu nome Vai ser Jala pro homem Vai ser Amando só na trajada Lá lá no peito Que elas gostam Sabe que a trova só na cena O cidadão que tá na moda Provo mais uma vez Agora que é o tempo inteiro Fala baixinho Vai ser Fala pra mim Vai ser Fala pra mim Vai ser Jala pro homem Vai ser É na trajinha, na trajinha Até que agora deu certo Tá gravando aí, Raoni? Tava aí pra não espalhar pelo mundo Vou te pegar bolado Quero deixar no sigilo Eu dei Quer vir pra gravar? Eu quero Então entra na minha nova Me vai Arranhou minhas costas Quando eu passei com a pa Olha que Ai Não sou suco, vale a nota Emoji babando na minha foto Logo cedo Fala baixinho Vai ser Olha pra mim Vai ser No Natanzinho Vai ser Joga pro homem Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Ai preto Ai preto Ai preto Ai preto Vai ser 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 Agora Vai ser 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 Vai 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 ser Vai ser Vai ser Vai 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 Quem gostou dá um corridinho aí να quitarra ele meu velho o jão de especial A Natanzio fazendo a festa pra vocês Só quem tá feliz, só quem vai beber Prepara, tira, tira Joga, joga assim Ela repota o amaz, não me ia ficar votado Vem ser toda a vida, eu quero salgar na escada De maracujá, hoje vai relaxar A prisão na sentada, cabeixão na remonada Vai gosta milhada e caçar a tava tem Vai gosta o teu talento, é bola nele Vai gosta milhada e caçar a tava tem Vai gosta o teu talento, joga aí, joga aí Ela vem de quatro, de quatro, é bola nesse Ela vem de quatro, de quatro Ela vem de quatro, de quatro, é bola nesse Joga no swing, joga no swing Sucesso dele Delicado Ela me importou mais Já me ia ficar mandado Eu sou todo na modagem É que tem maracujá Hoje pra ela já A bicha na cidade A bicha na cidade A bicha na balada Basta a menina Fica essa ronda Tava até Vai mais do teu talento Basta a habilidade Essa era a bater Vai mais do teu talento É bola, neném Ela me importou É bola de serrabeira De serrabeira Ai, ai, cara É bola de serrabeira De serrabeira Ai, ai, cara E eu já tô Tô ficando doidão Com essa bebezinha do rabão Desse jeito Pai, não aguenta não Ou tá me obrigando A chegar na pressa É só catu 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 Catuca Foi, meu filho É só catu Catu Catuca, não É só catu Catu Catuca, não É o Natanzinho Alô, pique esperto Essa é a melhor do Brasil Alô, jiquei Olha que eu já tô Tô ficando doidão Com essa bebezinha do rabão E desse jeito Pai, não aguenta não Ou tá me obrigando A chegar na pressa É só catu Devagar, vai Amor, é só catu Catu, catu Catucadão É só catu Ui, catu Catucadão É só catu Cadu, cai minha filha Vai, 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 vai É só catu 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 Catucadão Alô, Alê Oliveira Meu bailarino Alô, vizinha Já vi Tô na sua porta Eu já tô Tô ficando doidão Com essa bebezinha do rabão E desse jeito Pai, não aguenta não Ou tá me obrigando A chegar na pressa É só catu Ai, ai Oi Catu, catu Catu Catucadão É só catu Catu Catucadão Alô, Lucas Silveira Meu filho Catuca Aí, vai Catuca 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 Foi É o Natanzinho Mari Fernandes E eu não sou exemplo pra ninguém Sim, será por quê? Sim, será por quê? Sim, será por quê? Sim, será por quê? Como que você não percebeu cantado O conto de falas que tu foi fazer? Sim, será por quê? Sim, será por quê? Sim, será por quê? Acho que a nossa comunicação falhou Joga a pé Sim, vai Joga a cama Era gostoso Mas você se apaixonou Era gostoso Mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava no marido Isso tá lá bom Era gostoso Mas você se apaixonou Era gostoso Se apaixonou 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 É a Mário É o Natanzinho Falando de amor Falando de amor E pedro E ainda você que tá Bebendo Eu não sou exemplo Pra ninguém Se esperar por quê? Se esperar por quê? E como eu tenho você A tua princesa No conto de falas O que tu foi fazer? Diz ou diz Então não vem dizer Eu acho que a nossa comunicação falhou Joga pra cima Era gostoso Mas você se apaixonou Era gostoso Mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava no marido Isso tá lá bom Era gostoso Mas você se apaixonou Era gostoso Apaixonou 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 É a Mário O Natanzinho Falando de amor Quem gostou Dá um gritinho Aê Prepara o after aí Dá as encomendas E vai bebendo Trabalhando A casa nova Eu sei mais E Já que o Jornal Passa E na cara da pedrinho Eu sei que a dona tem vena Aça comigo Vai ter que descansar E não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta não Não adianta treinar Cê pode vir Mas vem agora Enrola, rebola, adora Eu sei mais Pra onde quem tá feliz Joga pra cima Pra você Jogar em paz Pra onde Já que A noite vem É o Natanzinho 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 Esse não tá Que dirilão Esse é um J-R-T-T-T-Lecon O final tá Que dirilão Essa é a PIXPET É a melhor do Brasil PIXPET Cachaça Caranguejo Acorda Pedrinho Acorda Pedrinho Hoje tem campeonato Na torreira Na torreira Na torreira Mas você vai ver Mas você vai ver Mas você vai ver Que hoje não Tem chocolate Ario 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 Não adianta pena Se pode vir Mas vem agora Rebola Rebola Pro relô Não sei mais Onde Já que É o Natanzinho É o Natanzinho Martinho Cideas Martinho Cideas O estourado Dos paredões Doce Doce Eu sou sou de palá Sou de parceiro Tá tocando vantagem Antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente mata Esse papo de prazer Ô maluca pirada De fatura de rama Não me embaste Tu vai levar colocada Vai mas não me surta Ela virando o olhinho E eu só macetando Ela pedindo Bota 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 Ela virando o olhinho E eu só macetando Ela pedindo Bota 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 Beto Bota Não sou de palá Sou de fazer, tá contando a vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente mata esse papo Ô, meluca, pirada, de fatura ligada Eu me vim, vacina, tu me leva colocada Ela vira no olhinho e eu só abacentando Ela pedindo, bota, bota, rir Ela vira no olhinho e eu só abacentando Ela pedindo, bota, bota aí, eu, cpa, 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 cpa Ela vira no olhinho e eu só abacentando Ela pedindo, bota, cpa, pta, cpa, 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 dama Bota, cpa, 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 bota, cpa, 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 cpa Com o cabное de quem vai Vai, ferreirinha Gostou de dar um gritinho aí, vai senta e vai ao colar Nois O meu cometido mais de uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua cuca e te obriga a beijar Não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A cuca sempre de uma briga, de uma pinga, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas a fé não é sua Você sempre no acendimento E nem sente sempre erra como nunca A cuca sempre de uma briga, de uma pinga, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você sempre inocente E nem sente sempre erra como nunca Era só Era só terminar antes de trair, era só terminar que eu deixava você ir É o Natanzinho, é o Natanzinho, é a bandinha Insta Vídeos Ninguém foi lá naquele bar Ninguém foi lá naquele bar Colocar sua boca na outra boca e te obriga a beijar Não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A cuca sempre de uma briga, de uma pinga, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você sempre no acendimento E nem sente sempre erra como nunca A cuca sempre de uma briga, de uma pinga, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você sempre no acendimento E nem sente sempre erra como nunca Era só Era só terminar antes de trair, era só terminar que eu deixava você ir Era o Natanzinho, vou te esperto, a melhor do Brasil